Irmãozinho, você já terminou de arrumar suas malas? A gente vai sair de viagem daqui a pouco, você esqueceu? O que? Não? Ai, não acredito, a gente vai perder o voo! A gente vai viajar de avião pra muito longe, e se você não arrumar suas malas agora, a gente vai perder o voo! Ah, você tava me trolando, né? Você já arrumou tudo! Ainda bem, olha, eu só preciso terminar de pegar algumas camisas aqui, você poderia me ajudar? Ai, ai, vem logo! O que que foi? Você quer ficar jogando videogame? Não, 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 não é hora de jogar videogame, só quando a gente chegar lá no outro país que a gente vai viajar, porque a gente vai viajar lá pros Estados Unidos, isso mesmo! E quando a gente chegar lá, aí sim, você pode jogar videogame lá na casa que a gente vai ficar, né? Mas olha, deixa eu ver aqui que horas são... Nossa, já tá quase na hora do avião sair! Tá, pera, deixa eu só ver quais roupas eu vou levar... Se bem que aqui só tem roupas de menina! Ai, são as roupas da milizinha! Pera, deixa eu ver aqui... Hum, deixa eu ver qual sapato eu vou levar... Oh, irmãozinho, eu acho que eu vou levar esse sapato verde aqui, ou aquele... É, melhor deixar quieto, hein? Melhor só levar esse sapato que eu tô no pé mesmo! Tá, deixa eu ver aqui se eu levo alguma dessas camisas... Hum, dessas calças... Deixa eu ver... Ah, cueca rosa... O que que foi? Tem uma cueca rosa na minha gaveta? Não, não, não tem cueca rosa nenhuma na minha gaveta, não! Essa cueca aqui é sua, isso sim, não é minha não! Ai, ai, caramba! Tá, chega de enrolação, irmãozinho! Vamos logo! Hum, deixa eu ver... Já sei! Vou levar também o meu videogame, né? Não pode faltar o videogame... Ah, vou levar aqui um controle e o Fortnite pra gente jogar lá, né? Senão, a gente vai ficar morrendo de tédio! Ah, também vou levar aqui um notebook, porque... Ah, se eu não levar o notebook, não vai ter onde eu gravar meus vídeos, porque... Eu não vou conseguir levar o meu computador todo, a minha cadeira game... Não tem como levar tudo isso no avião! Então, eu vou levar apenas o notebook... Hum, é... O meu videogame... E as malas com as roupas! Olha, já está tudo aqui! Olha, essa aqui é a minha mala... Deixa eu colocar aqui o Fortnite, as coisas... E aqui também é a mala do meu irmãozinho, não é, irmãozinho? Isso, já estamos tudo pronto! Então, vamos logo, vamos logo! Deixa eu pegar aqui a sua mala... Deixa eu pegar a minha mala... E olha, deixa eu colocar tudo aqui, as coisas... Pronto! Ai, ai, caramba! Acho que não falta nada, né, irmãozinho? E aí, deixa eu ver... Acho que não falta nada... O quê? Você está começando a ficar com dor de barriga? Não! Agora não! Não é possível que você está com dor de barriga logo agora! Quando está quase na hora da gente ir embora! Não, não, não! Você segura aí, porque a gente só vai poder fazer isso lá no outro país! Então, vamos embora! Vamos embora, vamos embora! O quê? Você quer ir no banheiro? Não, não, não! Não quer ir no banheiro? Nada! Vem logo, vem logo! Lá no aeroporto você vai! Isso! Boa ideia! Lá no aeroporto você vai! Ai, ai! Olha, eu acho que a gente vai ter que ir de moto! Porque o aeroporto fica um pouco longe... E se a gente for a pé vai demorar muito... Então, deixa eu pegar aqui a moto... E olha, sobe aí! Sobe aí atrás! Isso, isso! Sobe aí atrás! E pronto! Isso mesmo, irmãozinho! Já subiu? Conseguiu? Então vamos! Vamos embora! Vamos embora! Porque senão a gente vai chegar lá atrasado! É, isso mesmo! Vamos embora! Vamos lá para o aeroporto! E ainda bem que essa moto aqui é bem rápida! Então a gente vai chegar bem rapidinho! Ai, ai! Caramba! Viu? Caramba! Tá, vamos lá, irmãozinho! Vamos lá! E o quê? Você está quase caindo na moto? Não! Se segura aí! Se segura aí! Você não pode cair na moto não! Se você cair... Aí... Aí ferrou para a gente! Ai, ai! Nossa, caramba! Esqueci que não é por aqui não! O que foi, irmãozinho? Você caiu na moto? Ai, desculpa! Desculpa! Foi porque eu fiz uma curva ali muito do nada! Ai, ai! Caramba! Tá, vamos lá! Vamos lá! Ai, ai! Nossa! Tomara que... Ah! A gente consiga chegar a tempo, né? Antes que o avião saia! Porque senão... Ai, ai! Imagina se a gente perder esse voo! Nossa! Vai ser muito ruim! O quê? A gente está passando aonde? No McDonald's? Não, não! Aqui não é o McDonald's não! O que? Você quer lanche? Não, irmãozinho! Não! O que? Você desceu da moto? Não! Ei, irmãozinho! O que foi? O que foi? Você quer passar no McDonald's antes? Ai, ai! Caramba! Viu? Tá, tá! Pera! Deixa eu estacionar então a moto ali no estacionamento! Pera! Ai, ai! Caramba! Não acredito que você vai querer passar no McDonald's! Ai, pronto! Pronto! Deixa aqui! Deixa a moto aí! Vamos lá, irmãozinho! Vamos lá! Eu vou pegar algum lanche pra você! Ai, ai! Caraca! Era só o que faltava! Oi, moço! Oi! Olha! Eu vou querer... Nossa! Eu acabei de lembrar de uma coisa! Nós trouxemos dinheiro! Ai, caramba! Irmãozinho! A gente nem trouxe dinheiro! Eu só estou com o dinheiro da passagem! Ai, caramba! Então, moço! Eu vou querer só um refrigerante! É! Vou querer só um refrigerante! Ô, irmãozinho! Não vamos poder comprar hambúrguer nem nada! Porque eu só estou com o dinheiro aqui que dá pra comprar o refrigerante! E o dinheiro das nossas passagens de avião! Não vou poder comprar mais nada! Tá bom? Hum... Tá bom, então! Combinado! Então vamos! É! Vou querer só um refrigerante! Moço! Tá, tá, tá! Apago aí! Toma, viu? Ai, ai! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu pegar aqui o refrigerante! Pronto, irmãozinho! Vamos! Vamos embora! Vamos embora! Pelo menos esse refrigerante aqui parece que está bem gelado! E está bem gostoso pra gente tomando no caminho! Ai, ai, viu? Era só o que faltava, tá? Vamos lá! Sobe aí de novo, irmãozinho! Sobe aí atrás pra gente ir logo! Vem! Sobe aí atrás da moto! E vamos embora! Vamos embora! Chega de enrolação agora! Sem parar, viu? Sem parar! O que? Você quer brincar nesse parquinho? Não, 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 não! Olha! Eu sei que dá pra gente cortar um caminho por aqui! Olha! Por aqui! Passa aqui nas árvores! E vamos embora! E uou! Boa, boa! Cortei um caminho muito bom! Tá, vamos lá! Já estamos quase chegando lá no aeroporto! Isso mesmo, irmãozinho! A gente ainda tem que passar pra comprar as passagens! Ai, ai, caramba, viu? Nossa, eu acho que vou ter que cortar mais um caminho aqui, ó! Isso, corta por aqui! Ai, ai, eu devia ter ido por essa ponte aqui de cima! Ai, quer saber? Eu vou aqui por trás, ó! Isso, boa! Vou aqui! Pronto, pronto! Agora sim! Já estamos quase chegando lá no aeroporto! Vambora, vambora! Aê! Agora sim! Só virar pra cá! E chegamos! Finalmente chegamos aqui! Esse é o aeroporto! Deixa eu ver! Eu acho que eu vou estacionar minha moto bem aqui, ó! Pronto, pronto! Calma, deixa eu estacionar ela! Pronto, irmãozinho! Vambora, vambora! Já chegamos no aeroporto! Ai, ai, o avião já deve ter chegado! Corre, irmãozinho! Vamos logo! Precisamos comprar as nossas passagens! Ai, ai, caramba, viu? Caramba! Ai, ai, tá! Deixa eu ir lá pro fim da fila! Ai, ai, deixa eu falar aqui com... Deixa eu ver! Vou falar com essa moça aqui! Ô, moça, moça! Olha, eu vou querer duas passagens de avião pra Nova York, pros Estados Unidos, pro próximo voo! O quê? O avião já tá chegando? Faltou três minutos? Ai, tá bom, tá bom! É, tá bom! Então eu vou querer! Pode pegar aí duas passagens pra mim! É, e uma é pra criança! É pro meu irmãozinho! O quê? Você não é criança? Claro que você é criança! Você só tem treze anos! Ai, ai, caramba! E quantos anos eu tenho? Eu tenho oito! É, é... O quê? O meu irmãozinho tem treze e eu tenho oito e sou maior? Não, não, não! É o contrário! Ele tem oito e eu tenho treze! É, é... Eu falei o contrário! Ai, ai, caramba, viu? Nossa, tá vendo, irmãozinho, o que você faz? Você fez até eu me confundir! Ai, ai, tá bom, tá bom! Pronto, as passagens estão compradas! Agora é só a gente passar a mala no detector de metais! Ai, tá bom, moça! Tá bom, obrigado, viu? Tchau! Pronto, irmãozinho, pronto! Já comprei as nossas passagens! Agora é só a gente passar lá no detector de metais! Pra poder pegar e botar as malas dentro do avião! Vem! Vem logo, irmãozinho! Vem logo! Pra gente ir logo lá pra dentro, hein? Olha só o que tem aqui! Uma máquina de doces, olha! E essa daqui tem doces de chocolate e salgadinhos! E essa daqui tem Coca-Cola e refrigerantes! O que você quer? Não, não, não! Já comprei Coca-Cola pra você, olha! Tá aqui, até aqui na minha mão, olha! Toma aqui, ó! Bebe aí um pouquinho! Bebe aí um pouquinho! E depois me devolve que eu também quero beber, hein? Me devolve já já que eu também quero beber! Ai, ai, pronto! Tomou? Tá, então vamos lá, irmãozinho! Vamos que a gente tem que descobrir onde é agora um barco! Do avião! Olha, tá vendo ali? Fora é as pistas, olha! As pistas de voo! Nossa, que legal! Que legal! Mas ainda não tô vendo avião nenhum! Hum! Olha! Eu acho que aqui é o detector de metais! E essa é a máquina onde passam as malas, irmãozinho! O que? Você quer ir lá dentro? Não, claro que não! Claro que você não pode ir lá dentro, né? Ai, ai, onde já se viu? Olha, parece que é aqui onde a gente tem que colocar as nossas malas! Tá, então, ó! Aqui é a bagagem! Pronto! Vou colocar aqui! E aí acho que ela vai ir passando e vai sair lá na frente, né? Isso, isso mesmo, isso mesmo! Tá bom, tá bom! Vamos lá! Ai, ai, ai! Oi, aeromoça! Oi! Olha, as nossas malas vão sair aí! E o que? Quantas passagens são? São duas! São pra os Estados Unidos! É uma minha e uma do meu irmãozinho! Tudo certo? Tá bom! Podemos passar aqui no detector de metais? Sim! Ah, então vem, 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 ô bebê Rafael! Vem logo! Vem! Agora é só a gente passar aqui! Ah, o que? Não é pra passar por fora, menino! Era pra passar lá por dentro! Ai, ai, caramba! Pelo menos acho que a aeromoça não viu, é? Acho que ela não viu! Ela tá esperando o próximo! Ah, então vamos logo, vamos logo! Olha, é só a gente vir pra cá e pra gente entrar no avião! Vem logo, vem logo! Ai, ai, caramba! Vem logo! O quê? Por que tem dois policiais aqui? Pera aí! Vem, vem logo, irmãozinho! Vem logo! Vai, passa logo! Você já deixou de passar no detector de metais? Vem logo pra aí, vem logo! Eu não tô entendendo muito bem! Oi, policiais! Oi, o que houve? O que aconteceu? Por que vocês estão aqui? O quê? Eu e o meu irmãozinho não vamos poder embarcar no próximo voo? Por quê? A gente não fez nada! O que aconteceu? Porque a gente está ilegal e não vai poder... Mas como assim? A gente comprou a passagem, não foi, irmãozinho? Mas o meu irmãozinho não passou no detector de metais e ele não vai poder ir porque a sua irmãzinha achou ele muito bonito. O quê? Como assim? Como assim? O quê? E eu também não vou poder ir porque eu sou muito bonito e vocês querem... O quê? Vocês querem encher a gente de beijos? Como assim? Não! Não! Pera, pera aí! Não! Para de beijar o meu irmãozinho! Não! Bebê Rafael, corre! Não! Não! Pera, pera! Ai, eu vou ter que correr na pista de voo! Vem, Bebê Rafael! Corre daí! Corre delas! Elas são malucas! Essas duas são malucas! O quê? Pra gente voltar aí que vocês querem beijar a gente! Não! Não! Sai pra lá! Bebê Rafael! Eu acho que não vai ter como a gente viajar, Bebê Rafael! Porque essas malucas, essas policiais não querem encher a gente! Sai pra lá! Não! Não! Bebê Rafael! Eu acho que não vai ter jeito! O único jeito vai ser a gente fugir! Então, corre! Corre!